E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo aí Já peço que já chega deixando o like Se inscreva se não for inscrito Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo E é isso aí pessoal Hoje a gente vai tá tirando as lenhas aí Então acompanha aí Bora nessa Meu pai já tá com o machado ali Como dá pra ver, ó gente Bora lá tirar lenha Eu tenho que trabalhar com isso aqui Com montôs em serra Bem bom que é bom Esse machado parece que tá cego também Mas como eu não tenho montôs em serra Eu tenho a serra no braço Ficou bom, né? Essa fina é boa pessoal Porque aí a gente ajeita o fogo Bem certinho, né? Coloca as lenhas grossas por baixo E essas finas por cima E aí É fácil o fogo pegar Olha o que meu pai vai fazer Pra caber mais lenha Pessoa da roça sabe tudo O negócio de roça O resto sabe Esse daí tá meio verde ainda A gente vai pegar só pra... Colocar aí Colocar aí Colocar pra secar aí Já já tá bom Aí ó Aí ó Roube mais mesmo Aí dá pra botar um bocado É Chegou o caminho e vai embora E não tá pesada Agora ela é pesadona Eu nunca disse não Porque era muito peso Pra levar Mas fica assim Leve, leve Agora pode encher Pode encher o cató Vai colocar em cima Dessas linhas que o senhor colocou aí Né pai Segura a polícia Vai destacar É Tá vendo aí? Olha lá Cabe mais linha Fica aparecendo Fica aparecendo Sabe, sabe Tá vendo? Professor Babal Eita que pilhinha Vem rapaziada Tem uma carroça cheia Né? É Bati o F4000 na chave Isso aí Aquele sai Capinando tudo Esse de arrancadoria Leva ela Não derramando Por isso que eu trouxe aquele Aquela borracha Pra amarrar os lábios É Quando eu saí aqui Eu boto uma primeira aí E saí rasgando aqui Bastante mil Daí daqui pra casa Pronto Cheio de lenha Só ando correndo Nesse carro aí Tu pode até Bota mil por hora O pneu tá novo Olha lá Aqui tá num piso Não vai deslizar Aí é 4x4 Tá chique, né Matheus? Aí é 4x4 Tá vendo aí, minha gente? É Aí não desliza Só o pneu da frente, não Não é carro comum O carro comum Só deliza os dois pneus da frente E o de trás não Por isso que a vez Garra na lama E aí não garra na lama 4x4 Atração Chique todo É Carro caro Tô botando pra tirar a lenha aí Porque a lenha não tá ranhando Tá vendo, meu povo? Olha lá o carro 4x4 é aquele ali Não tá ranhando Né, Matheus? Aqui é zero do ano Só o seguro de um carro desse aí O ano aí dá quase tiro de outro carro pra pular Carro do meu pai cada vez mais cheio, pessoal Arranhando tudo Eu não tô falando Pintura original Olha a pintura original de baixo, pessoal Vermelho Aí, ó Vermelho Vintei, de vermelho aqui é a que cor Prata Prata Prata? Então vermelho e prata Pronto Duas corpos aqui E aí ele não ganha um monte Aham É A parte que ganha de baixo Tem que ter uma coisa que não serve Tá jada, vou botar aqui na chave E ver que ele pega A inigração dele fica aqui embaixo Porque é carro antigo E o que isso aqui neve, a inigração tá relaxada É deixada Ontem E aí Vrum Voltou Pegou Vrum 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 Eu vou levar esse daqui Joga ré Joga ré e jogar primeiro vai embora Tem machines de cabeça aqui, ó Vrum 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 Eita, que o quadro gosa Agora vai embora né Agora vai embora Gasolina gasta pouco Você aqui é tabuleiro Nós pegamos uma subida aí que ele foca Agora vai embora Vai de boa aqui Tá chegando aí que é perto Gasolina gasta pouco Tá chegando aí rapaziada Ó 4x4 chegando O pai já tá descarregando aí O carro E o carro tá cheio Viu pessoal Ele é antigo Não é o pintor original ainda Não é boa Dava bastante tempo aí A gente vai tirar Aproveitar que é perto de casa Tirar mais Olha aqui Olha o tamanho da rua Rapaziada eu vou passar a vassoura aqui de leve Passar a vassoura aqui de leve Aqui da pintura Porque aqui é correceria A pintura é aqui É Tem que ter cuidado também né Aqui é a descarga dela aqui Duas descargas né Olha a quantidade que veio ó Um carro de mão uma viagem só Muita linha Muita linha Aí rapaziada Onde eu tô Eu tô indo 4x4 agora Ó pessoal Dormindo no tarpete Ó o meu chapéu Tô indo de carro agora buscar a linha Ó Meu pai aí É luxo É um luxo Aí galera Levei uma viagem A gasolina gastou pouco E agora eu vou pegar outra aqui Tirar outra pra gente O pessoal vem tá quente rapaziada E o pai já tava Tirando um pouco aí ó Pegamos aqui Vai pegar mais essa viagem Pronto né pai Leva outra estacada daquela Muita panela de feijão É Mocotó pra ficar forte ó Musco E bora pegar as linhas Já já a gente retona com vocês Já vai levar né pai Eu acho que esse tanto aí Já tá bom viu pai Encher e terminar Pegar esse resto aí do chão Ainda pega bando de lenha aí Só vai dar essa viagem aí né Qualquer coisa eu vou pegar outra Bota uma gasolina aqui e lá Eu vou pegar outra Aqui é só vinho mesmo Entendeu? É Se sobrar aí daqui Tirou ele vai Vim pegar Ó A ignição do carro não tá Não tá muito boa não pessoal A ignição tá relaxada A ignição tá relaxada E eu deixei a chave em casa E eu deixei a chave em pé Duas descargas Duas descargas Então pode descargar por quê? Eu tô dando água Que eu dei banhante Vou ligar rapaziada Vou ligar Cuidado pra fumaça aí Pra não te tolar Que o motor tá ficando ruim Tá saindo fumaça Tá saindo óleo Pra descarga Já tô Eu me tolei toda semana De óleo Vou ligar Ó Eita que o carro tá Eita que o carro tá Engraçado que leva o carro pela descarga Mas tá Vou suspender a frente E vou embora Ó Ó E rapaziada O carro tá mais cheio ainda dessa Mais pesado quer dizer Rapaziada É 4x4 mais O 4x4 tá falhando Rapaziada 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 Olha aí também que galhota A outra tava mais cheia A farinha A lenha era mais fina A outra mais fina Essa daí foi toda grossa a lenha Ela vai É Agora vai Marra 4x4 aí sai Agora vai embora Cadê que ia deslizar Nem deslizou 4x4 é o forte Ó Aí ó Agora no tabuleiro fica melhor É galera Agora vai embora O pneu chegar ou abaixou? Calibrar E vamos pegar a pista Ó a pista aí A pista da roça É O sol já esquentou agora Chegou rapaziada Aí rapaziada Chegou Ó O carro tá cheio E os pias rapaziada Não tá chovendo Duas viagens E aí eu vou descarregar aqui Vou colocar tudo em cima dessa aí E foi até aí rapaziada Quando tiver já Descarregado aí Eu mostro pra vocês Eu mostro pra vocês Rapaz Quem vê nunca disse Que foi Só Que foi Duas galinhotas aí de lenha né pai Vou ligar aqui Pra dar uma ré Pra já culpar aqui Pra nós vestir o vídeo É Ó Ó dando uma ré E a caçamba do carro é grande Viu 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 Ó o mantão do carro Viu 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 Bom Claro e base De novo Rapaziada A lenha pra essa aqui A gente já tirou Tô no mango no serviço Rapaziada É ligeiro Sou ligeiro É Entendeu Bem tiradinha E bastante lenha né Bem tirada Olha pra aí Cada lenha Pra fazer uma Mocotol Rapaz Muita gente Se fosse Se tivesse perto Se fosse perto também Pra eu ir buscar Uma carrada dessa Aí o povo fala É E a lenha tá boa Viu Rapaz Olha pra aí Aí ó rapaziada O tanto de lenha Que a gente tirou aí hoje Olha pra aí rapaziada Meu pai já tá cansado aí né pai A pomada toda Eu me cansei também E a lenha toda boa Toda boa Então rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo E até o próximo Tchau gente Deus abençoe todo mundo Fique ligadinho aí rapaziada Tchau Tchau Tchau